E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta. Talvez eu deixe isso aqui para tentar limpar a mesa. Não. Estamos de volta para mais um vídeo, galera. Eu quero Sony aqui no canal, jogando com um deck antigo, chato e sem graça, mas eu quero ver, galera, decks novos. É por isso que eu estou aqui. Quando é que eu estou jogando com um deck antigo? É porque eu não sei, galera. Eu não montei nenhum deck legal, até porque eu estou meio sem cartas mesmo. As minhas cartas que eu peguei, nada pareceu tão interessante. Tem uma carta ou outra que eu peguei que são bem boas, mas eu não consigo completar nenhum deck 100% legal, não. Então eu resolvi jogar aqui, galera, com vocês, para a gente tentar encontrar decks legais dos adversários. Vamos torcer para que eles tenham decks legais. Se bem que no rank 18, galera, eu não sei qual a chance de alguém ter decks legais. Como eu não joguei nada, galera, basicamente esse mês, eu comprei minhas missões aí, né? Foi tudo. E o rank está escrotíssimo aqui. Também estou jogando meio mal, né? Porque ainda assim, se eu tivesse ganhado umas 2 ou 3 vezes, eu estava com 17, eu acho. Se eu estou no rank 18 é porque eu também cometi erros. Certamente. Vou usar a mulherzinha ou esse maluco aqui? Talvez eu use esse maluco. No próximo turno ele pode ter um pouco mais de poder de troca com isso aqui em cima dele. Se eu conseguir usar. Ele deu tap no segundo turno dele. Então quer dizer que não é um zoo. Ok. Interessante, interessante. Realmente não é um zoo mesmo. Fazer bastante taps aqui. Vai fazer umas cartas bem loucas aqui a pouco. Posso usar esse aqui também, se eu quiser. Mas eu vou fazer isso. Eu vou jogar isso aqui para mais de comprar mais cartas ainda. Ok, cartas. Give me cards. Preciso de cartas. Para trazer o meu combo à tona. Mas eu gostei que lá que já tem cartas diferentes aqui. A mais importante do que eu ganhar esse jogo. É a gente ver umas cartas novas em prática. E como eu não tenho cartas novas no meu deck. É bom que o carinha tenha. Eu gostei que o carinha já mostrou uma ali. Que é diferente. Essa aí não é bem o caso. Essa aí é meio escrota. Por que ele fez isso? Só para ganhar vida? Foi isso, né? Não entendi. Não compreendi a lógica. Não compreendi a lógica. Porque ele jogou essa carta. Vocês viram, as cartas salvam tudo com 1 de vida. Não entendi mesmo. E essa carta tira benefício do que ele acabou de... Ok. Tudo muito intrigante. Tudo muito intrigante. Eu posso fazer o que aqui? Posso dar isso. Essa cara aí vai ter que ficar vivo, eu acho. Vou jogar ela. Vou jogar aqui. E passar o turno, né? Essa carta é um pouco esquisita de ele usar desse jeito. Um rank 18. Talvez seja o rank 18 feeling. Não sei dizer. Pareceu, né? A lógica pareceu meio estranha. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Eu quero comprar meu combo, né gente? É isso que eu quero. Por enquanto não sei nenhuma peça do meu combo ainda. Porque é sempre um pouco triste. E também vai fazer algum combo aqui, né? Que ele tá bem ganancioso por cartas. Ok. E se ele fizer essa trade aqui, o que a gente faz? Que é a trade mais provável. A gente faz aqui. E dá um ping aqui. Vamos ver o que ele vai fazer além disso. Hum. Ok. Muda um pouco meus planos. Ok. Então a gente vai fazer qual trade aqui? Talvez essa trade. Porque esse aqui não vai me curar, né? Esse aqui vai me causar muito dano. Posso fazer isso. Silenciar meu próprio bicho. Fazer uma coisa bem... Isso é o Orted? Talvez seja mais fazer isso aqui. Danar a cara dela. Eu posso fazer isso aqui. Acho que é isso aqui é melhor. Me pega isso. Vem cá. Acho que isso é o melhor. Tá. Acho que é o melhor mesmo. Só que eu não faço ideia do que ele vai usar agora. Ele teve um taunt. Teve esse demônio aqui. Que ele vai tentar ressuscitar depois. Ele usa dois koboldszinhos pequenininhos desses. Não faço ideia do que ele quer fazer aqui ainda. Eu sei que tem um deck de bruxo que ultimamente é bem forte. Na verdade, mais de um. Mas não parece ser o caso aqui. Tudo bem. Tudo bem. Não é o melhor alvo que ele tinha para fazer isso. Mas eu também estou comprando umas... Caraca, maluco. Cadê minha carta boa aqui, malandro? O que é que eu tenho aqui? Me dá aqui uma das cartas. Por favor, Ju. Me dá aqui meu anduíno. Ora, meu caramba. Não vem nada aqui, maluco. Ok. Que triste Essa mão tá horrível Mas tudo bem, vamos lá Vamos manter a fé Manter a fé é importante No coração das cartas Recrute um demônio Talvez eu que A carta que ele usa no deck dele, galera Meu Deus do céu Vamos comprar umas cartas, eu suponho, né Acho que sim Ok Tá Isso aqui é demônio? O que é isso? Nada Vamos trocar essa carta aqui Eu queria guardar isso pra isso Mas eu quero comprar cartas também Eu vou comprar cartas Preciso da carta primeiro Ok Acho que é o máximo que eu tenho que fazer aqui Já peguei o Metade do combo aqui O que é isso? Oh Interessante Interessante Isso vai fazer vários pequenininhos 1-3 Posso limpar O board Meio que Limpar o board Que vai ficar 1-3 sobrando Eu quero limpar o board Eu quero limpar o board com isso aqui Acho que quero, né? Até porque eu vou comprar cartas também Tá Sim, eu vou comprar cartas primeiro Para quem estava com dúvida Ok Vamos jogar isso aqui Vamos passar o turno O problema disso aqui é que eu acabei de usar a minha limpeza de mesa principal aqui Talvez a mesa como ele colocou agora não fosse tão ameaçadora assim Para eu fazer isso Eu não sei dizer Talvez tenha sido precipitado Talvez tenha sido precipitado aqui A forma como eu fiz Acho que vamos usar exatamente a mesma quantidade de cartas Ou seja, só coincidência Dá para usar isso e isso Custou no 3 Custou no 2 de dano, melhor dizendo Não é muita coisa, mas me cura bastante Ok, tudo bem, tudo bem That's good Vou fazer a triple trade aqui Vou estar preparando para o próximo turno fazer alguma coisa mais problemática Ok, eu acho Vamos jogar isso aqui Vou curar aqui Vou segurar esse combo Durante um tempinho Eu consigo dar mais de 30 de dano no turno só se tiver com combo completo Vai ter que ser completinho mesmo A moeda também ajuda na verdade Ok, eu lembro que o baralho que eu falei para vocês que era bem bom galera De bruxo tem essa carta mesmo rodando nele Esse segura do caos aqui Mas alguma outra carta que eu vi Não lembro, não parece ser a mesma O que ele está usando agora O que ele está já confuso em relação ao deck Já que é rank 18 Talvez seja o deck, mas faltem algumas cartas Alguma coisa assim também É difícil ter certeza do que é o que Devo usar dois desses Não, foi só um mesmo Tá bom Dá para aguentar um tempo Eu suponho Isso é bom porque elimina o problema disso aqui Me compra uma carta também Ok Tá ficando perto do desejável A gente pode trocar Aqui Bater assim Fazer essa trade face aqui Qual a carta que falta para o combo? Faltam duas Na verdade Faltam 2 barra 3 Que reduz meu poder E falta O que mais falta? Falta 5 de danos Eu acho que não precisa disso tudo Na verdade Que eu estou contando aqui Talvez precisa de menos Talvez não precise por exemplo Do próprio 2 barra 3 Que eu estou falando Talvez 2 barra 3 não seja necessário Talvez não seja mesmo Hum Isso aqui é letal? Não esse turno logicamente Mas será que é no próximo? Ainda assim eu acho que faz sentido fazer Não tenho absoluta certeza Não tenho absoluta certeza Mas a chance é grande por causa da moeda Vamos fazer essa conta aqui Vamos fazer essa conta aqui Tecnicamente isso aqui custa 10 Vamos lá, vamos pensar 10 A gente faz aqui 2 Aí quando ele entrar vai dar 4 Mas aqui custa 10 Eu estou achando que é Mas não estou na cabeça Eu não tenho certeza não Mas é muito claro que sim Eu vou usar 4 8 12 12 2 Aí eu jogo moeda 16 Mais 10 É letal Ok Ok E aí filha da mãe esse detalhe aqui né É um pouco admito Ok E aí Eu ainda tinha quanto de dano extra? 4 de dano extra né Ok Tá Easy Game Easy Life Beleza galera Eu já gostei do deck do Kato Eu acho que esse deck está muito bom Claro que eu ganhei dele né Porque eu tirei do meu Rabiscore O dano completo basicamente Eu dei Eu fiz o Exodia aqui praticamente Nesse jogo A moeda ajuda bastante também Mas Parece um deck interessante Na próxima vez A gente for trazer um vídeo aqui Um gameplay Eu vou tentar trazer o mesmo né Um deck legal Porque como a gente está no rank 18 Muito baixo Se eu tentar jogar contra pessoas com decks bons Nem sempre eu vou encontrar Porque Ou a pessoa não vai ter o deck Porque sei lá Está no rank baixo Ou então não vai saber muito bem jogá-lo Justamente Porque também está no rank baixo Então vai ser um pouquinho complicado Encontrar diversas áreas com decks legais Então eu vou tentar encontrar um deck interessante Para a gente conseguir testar Por exemplo esse deck de bruxo aí Só que eu não sei se eu vou ter o dinheiro Para comprar as cartas E é outra questão A gente vê depois Beleza Mas isso foi o gameplay Então aqui galera de hoje De Hearthstone Espero que tenham gostado Apesar ter sido meio curtinho Meio simples aqui para mim Não é tão simples assim na verdade É não foi Tive que fazer uma conta aqui grande Não é uma continha É a conta era meio simples também Mas enfim De toda forma é isso Se eu puder deixar aquele gostei Eu agradeço Se puder compartilhar o vídeo com os amigos Mas ainda que não estiver inscrito Pode se inscrever aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esses e outros Que eu vieram trazer aqui no canal do Big Gamer E clicar na sinitinha também Para as notificações E fica a dica galera O deck clássico aqui De combo rasa Mas Anduin funciona muito bem ainda Pelo jeito Se bem que no rank 18 Quem sabe né galera Não quer dizer que vai funcionar lá em cima Mas eu já vi ele funcionando nos ranks melhores também Então Parece um deck ainda assim Bastante forte Mas testem aí galera Quem quiser E é isso Gameplay de hoje terminado E fui